Alimento Diário Série E Palavra, Vida e Edificação Título do volume 5 A Cura pela Palavra Autor Pedro Dong Título da semana 2 Fazer a vontade de Deus e realizar sua obra Terça-feira, ler com oração João capítulo 2 versículo 5 Ela falou aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser A importância da palavra E de nossa atitude para com ela Nosso Senhor Jesus Foi enviado por Deus como O profeta O enviado de Deus não fala sua própria palavra E sim a palavra daquele que o enviou A palavra que Deus deseja falar Por meio de seu enviado É a própria palavra da vida O apóstolo João faz questão de enfatizar Esse ponto logo no primeiro versículo De seu evangelho e também em sua primeira epístola Mostrando claramente Que a palavra não apareceu no tempo Mas já existia na eternidade E ao próprio Filho de Deus João quer que nos aprofundemos nessa revelação Mostrando-nos que toda a obra de Deus Se inicia pela palavra E que toda a criação foi feita pela palavra Diz-se Deus Haja luz e ouve luz Como é simples Deus disse e ouve A palavra é falada e a obra é feita Há contrapartida do homem O casamento em Cana da Galiléia Revela qual deve ser nossa atitude Para com a palavra de Deus No melhor momento da festa Acabou o vinho Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora João capítulo 2 versículos 3 e 4 Jesus com essa resposta Quis dizer que não era o homem Quem lhe dava ordens Mas o Pai que está nos céus A mãe de Jesus disse aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Versículo 5 É assim que Deus faz a obra na igreja Portanto, façamos tudo o que Jesus disser Sem inventar ou acrescentar nada Sem complicar A palavra que Jesus falou fará a obra Jesus lhes disse Enchei de água as talhas E eles as encheram totalmente João 2, 7 A palavra saiu E os serventes a obedeceram imediatamente Essa é a contrapartida do homem Hoje acontece o mesmo Quando a palavra profética chega até nós Ela precisa de nossa contrapartida Correspondência, cooperação Vamos agir de acordo com essa palavra literalmente Continuando Versículo 8 diz Então lhes determinou Tirai agora e levai ao mestre sala Eles o fizeram Versículo 8 Se eles tivessem questionado Por que levar a água ao mestre sala Não bastava ter enchido as talhas O milagre não teria acontecido Se duvidarmos e não agirmos Totalmente de acordo com a palavra do Senhor Ela não vai operar Eles entretanto obedeceram E quando a água chegou até o mestre sala Ela tornou-se o melhor vinho Conforme a palavra de Jesus Isso é o que está acontecendo hoje No século I O Senhor usou o apóstolo Pedro como canal Não havia dois canais falando a palavra de Deus Mas apenas um O apóstolo Pedro Fora levantado e representava os demais apóstolos Que confusão seria para o povo de Deus Ouvir duas vozes diferentes Mas Deus não é de confusão Ele levantou Pedro Graças a Deus O Evangelho se espalhou por Jerusalém E por toda a Judéia Chegando até Samaria Pedro foi usado para abrir a porta do reino dos céus Aos judeus Que creram no dia de Pentecostes Como está registrado no capítulo segundo de Atos Depois ele foi usado para abrir a porta Aos gentios que creram no Senhor Jesus Na casa de Cornélio Conforme o registro do capítulo décimo de Atos Assim surgiu o corpo de Cristo No entanto, essa realidade Não pôde ser levada adiante por Pedro Porque ele ainda tinha preconceitos sobre os gentios Além disso, em Jerusalém Havia os que eram da seita dos fariseus Que defendiam a ideia de que Para alguém ser salvo Além de crer em Jesus Precisava guardar a lei de Moisés E ser circuncidado Essas coisas impediam a propagação do Evangelho E a semeadura da palavra entre os gentios Deus então levantou Saulo de Tarso Que após ser salvo Veio a ser o apóstolo dos gentios Paulo se considerava o menor de todos os santos Geralmente o canal escolhido por Deus Não se julga digno Julgam-se dignos e capazes Aqueles que disputam com outro Ser o canal do Senhor A palavra do apóstolo Paulo Provinha da revelação que recebera Acerca dos mistérios de Cristo O canal escolhido por Deus Não fala as suas próprias palavras Mas fala aquilo que Deus lhe revelar Escreva a frase que mais tocou o seu coração Destaque os pontos-chave dessa frase Ore de acordo com o conteúdo destacado acima O que é a família? O que é a família? É a família? Asундix Eu gostei do outro O que é a família? O que é a família? O que é a família? Obrigado.